Só é se as para cima, coisas grandes. Certeza que tem uma marca nessa imprensa. Eu, Diamantinas de Nubal, e estes dois meninos, os de 1990, irmãos gêmeos, mães diferentes e irmãos também, fazemos uma música para essa marca, colocamos neste medley, andamos a tocar neste país e nos outros. Na hora estivemos em África do Norte, 5 segundos de música, 5 mil euros. Aproveitem a promoção até dia 24 de dezembro. Depois do Natal... Se ligarem os próximos 5 minutos, são 4.900. Pode ser. Está bem? Bem, e o próximo tema, eu agora também vou abrir uma empresa. Estou a pensar em abrir uma empresa de uma agência de viagens. Pela primeira vez vou ser o CEO. O CEO não, o CEO é outra coisa. Vou ser o CEO. Vai ser o piloto. Gostas de pilotar? E vamos oferecer uma viagem connosco aqui. Ao Brasil, a Goa, a Macau, por estes países fora, passei-se com vocês a participar e nós a pilotar, como tu quiseres. Quer qualquer coisa assim? Então vá. Vamos a isso. O homem está a afinar a gaita. Espera aí. Vi a luz do OLX, olha. Pois. Já não aguenta 4 músicas. Opa, está calado? Acabei também de abrir agora uma empresa de ferruja e estava a ver se estava tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, que eu posso? Vamos lá. Vamos lá. Um sonho de poetas E ir até ao fim Cantar todas as vitórias E arqueir orgulhosas bandeiras Vim ver aventuras guerreiras Foram mil empopeias Vidas tão cheias Foram oceanos de amor Já fui ao Brasil Praia e Missão, Angola Moçapique, Goa e Macala E fui até Timor Já fui um conquistador Era todo o povo Guiado pelos céus Espalhou-se pelo mundo Seguindo os seus heróis E levaram ossos de ternura Semelhar ossos de cultura Foram mil empopeias Vidas tão cheias Foram oceanos de amor Já fui ao Brasil Praia e Missão, Angola Moçapique, Goa e Macala E fui até Timor Já fui conquistador Como é que é trabalhar com você? E já fui ao Brasil Praia e Missão, Angola Moçapique, Goa e Macala Agora está E agora com as palminhas E agora com as palminhas Para ir mais rápido E já fui ao Brasil Praia e Missão E já fui ao Brasil Praia e Missão, Angola Moçapique, Goa e Macala E fui até Timor E já fui ao Brasil E já fui à vista Timor Praia e Missão E já fui ao Brasil E de tudo E é tudo Já fui ao Brasil, praia e missão, Angola, Moçambique, gola e marcá-la E fui até Timor, já fui o conquistador Já fui ao Brasil, praia e missão, Angola, Moçambique, gola e marcá-la E fui até Timor, já fui o conquistador Fui conquistador, fui conquistador, fui conquistador Onde está? Onde lhe cantar a cabeça? Jum, 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 jum Música, eu nasci pra música Para te ver, a sorrir e a sonhar E se escutares, com atenção Tens o batido A minha música Agora me ouço vagamente, de quando era criança Vimia numa vila linda, no Tejo Tinha uma namorada loira E os amigos da escola Seja farsa, ria no mordejo Música, eu não parecia, filho Quando foste maior Tens que ser um engenheiro Malditoio Malditoio dizia eu Que mal do doido seria Como se a cantar Numa telefonia Música Mexe pra música Isso mesmo Para te ver, a sorrir e a sonhar Música E se escutares, com atenção Tens o batido, meu coração Música 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 Quando entrei para o aliceu Comecei a tocar O gesto, posse, novas luz E o acrílico Música O tom é o mar que eu me enxergo Era a luz de coça a brilhar Dos títulos, ele já não tinha Onde eu sou Música E o meu pai dizia, filho Tens que usar bigode Vim, mas é cegalhas que me jovem sim Música De luz ao e do bote Igual ao cani doce Já não tinha cá Poder nesse vestido Música Música Nasci pra música Olha lá, ajuda lá vocês Para te ver Música Vai estar Música E se escutares Não está bom Não está mal Antes, pelo contrário É mais ou menos Música Música Como é que vocês sabem a letra desta música? Ai E se escutares E se escutares Não está bom 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 E falar e manter Palavamos todos Mantemos palminhas Eu já vos ajudo Vai Vai Música 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 E se escutares E se escutares Música Eu nasci pra música Eu nasci pra música Para te ver E sorrir E a sonhar Oh E se escutares Com atenção Tens o tiro No meu coração A minha A minha A minha A minha A minha Música 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 Música